Música Dois laboratórios do Instituto de Física Glebe Vatagin foram oficialmente inaugurados na manhã deste dia 22. O Espaço Multiusuário e o Centro de Pesquisa em Fotônica vão apoiar ações de ensino, pesquisa e extensão. Como esse, como os outros laboratórios, quem vai ocupar aqui, quem vai fazer o trabalho, na verdade, são os alunos. Ou alunos de iniciação científica ou de mestrado e doutorado. Os professores estão trabalhando, os pesquisadores estão trabalhando. Mas a mão na massa mesmo, quem é que está se formando e aprendendo, tanto na fabricação lá ou nas caracterizações, operais e equipamentos, como nos projetos, simulação, trabalho e inclusive até a interação com a empresa são alunos, tanto de gradação como pós-gradação. Os laboratórios estão em prédios diferentes. O Lamulti reúne equipamentos para diversas áreas de pesquisa. O equipamento poder atender a vários laboratórios de pesquisa e não ter equipamentos em pequenos laboratórios que são utilizados por poucas pessoas, né, e que são subutilizados. Então aqui eles são mais utilizados, são compartilhados com a comunidade. Tem um sistema de raio-x, tem microscópio eletrônico, tem microscópio de força atômica, tem um laser-write que faz fotolitografia, litografia, vários outros, é um spattering, é câmera de luvas, evaporadoras, e vários outros pequenos equipamentos também. Já o Fotonicamp foca na força-tarefa intelectual para soluções de grandes desafios em fotônica. E hoje em dia, tudo, mais ou menos tudo que é ótica, após a invenção do laser, isso foi em 1986, é tudo fotônica. Então não é aquela ótica das lentes, sabe, dos espelhos côncavos, lei de reflexão, isso não é, isso aí é antes do laser. Então é tudo que você consegue imaginar que é feito com luz, de forma moderna. O reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, confirma a importância de investimentos contínuos na renovação de laboratórios. Os prédios, em geral, no Instituto de Física, que é um dos institutos mais antigos, já estão ficando antigos, então a renovação é importante, é sempre constante, e aqui é parte de um esforço, né, de, às vezes, muitos anos que a gente, infelizmente, tem para, às vezes, construir um prédio aqui na Unicamp, então hoje é o resultado desse esforço, é poder inaugurar prédios, poder dar uma força, um fôlego novo para a pesquisa de uma maneira geral.